E aí galera do canal, beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de instrução pra você que quer saber como que funciona o retorno da sua suspensão. Então se a sua suspensão é a óleo e a ar, provavelmente vai ter retorno pra regular lá. Então esse retorno, se ele não for feito adequadamente, você pode tomar um tombo. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos trocar ideia. Então pessoal, o retorno da suspensão, o que é o retorno da suspensão? Então o retorno da suspensão funciona da seguinte forma, né? Se você pega a suspensão dianteira, no caso, que tem dois braços, um braço é o lado a ar, que você calibra ele conforme o seu peso, e o outro lado é o lado hidráulico, que é onde você regula o retorno. O lado hidráulico é duas câmeras, duas câmeras que o óleo corre de uma pra outra, e no meio um furo calibrado. E esse retorno nada mais é que o ajuste, entre aspas, o ajuste desse furo. Ou seja, pra suspensão voltar mais devagar ou voltar mais lento. Porque se ela não tivesse o lado hidráulico, com a mesma força que você empurra a suspensão pra baixo, ela iria jogar a suspensão pra cima, fazendo com que desse um pulinho, saindo do chão. E isso dá muita diferença na hora de você rodar com a bike. Então, isso é o retorno. Qual que é a diferença que faz eu regular o retorno da minha suspensão, Herbert? Então, assim, às vezes por um retorno mal regulado, você pode tomar um capote, pode tomar um tombo. Por quê? O retorno, como eu falei pra você, é a velocidade com que a suspensão volta. Se a suspensão voltar muito rápido, ela vai sair do chão e você vai perder a aderência. Então, imagine você numa descida, né? Numa descida e passa em cima de uma pedra ou de algum obstáculo, né? Com que a suspensão tenha que trabalhar. E ela volta mais rápido do que ela deveria voltar. Isso faz com que a bicicleta saia do chão, perca a aderência. E imagine que você tem uma curva logo em seguida. Ou até numa pista de cross country, né? Que são curvas seguidas e tal, e raiz e tal. Automaticamente, a suspensão voltando e perdendo essa aderência e você entrar na curva, você entra na curva sem a aderência da roda da frente. Isso faz com que você perca a dianteira da bike e toma um capote. Outra questão é das bikes full suspension, né? Que tem duas suspensões. Então, quando você tem uma suspensão mais rápida na frente, que ela tem o retorno mais rápido do que a suspensão traseira, a hora que você passa num obstáculo, a hora que você pula um obstáculo, ela vai, a frente da bike, vai voltar depois da traseira. Se o retorno da frente estiver mais rápido. Ou seja, ele vai jogar a frente, Então, a bicicleta vai aterrissar com a roda traseira e depois a dianteira. Agora, se for o contrário, a suspensão traseira estiver com um retorno mais rápido do que a dianteira, a bike vai virar e te catapultar pra frente. Então, muitas das vezes, esses tombos que a galera cai com bike full, a gente vê, às vezes, em vídeo e tal, que o cara rampou, fez um gap e a bike jogou a traseira por cima dele, significa que a suspensão está com o retorno traseiro muito mais rápido do que o dianteiro. Isso fez com que a bicicleta virasse e derrubasse o ciclista. Então, vamos lá. Eu quero mostrar melhor pra vocês aonde que está esse retorno localizado e o que que é isso. Então, pessoal, aqui a gente tem uma Specialized Stamp Jumper, né? Essa é uma bike full suspension, né? E aqui a gente pode reparar a parte da suspensão traseira. Aqui ela usa a suspensão traseira da X-Fusion, né? E aqui a gente tem o retorno da suspensão. Isso você faz aqui a trava, né? O sistema que deixa a suspensão mais rígida ou mais solta. E aqui a gente tem o retorno, que é onde você regula quão mais rápido ele volta. E o segundo retorno a gente tem na suspensão dianteira. Então, nesse caso, aqui em cima, a gente tem a trava da suspensão. Então, essa aqui é a trava da suspensão. E aqui embaixo, a gente tem uma outra pecinha, que é onde regula o retorno dessa suspensão. Então, aqui a gente tem o coelhinho, né? De um lado o coelho e do outro lado a tartaruga. Se você gira esse retorno pro lado da tartaruga, a suspensão fica mais lenta o retorno. E se você gira pro lado do coelho, ela fica mais rápida. Tá, Ebert, e como que eu regulo isso aí? Ok, já explico. Vamos lá, mostrar mais uma suspensão. Então, aqui a gente tem uma Odd Catura, né? Que é a Full Suspension da Odd. Essa bike também, da mesma forma que aquela outra, ela tem aqui a trava dela, né? Então, essa parte preta é a trava da suspensão, e essa parte azulzinha é o retorno. E na suspensão da frente, da mesma forma. Em cima a gente tem a trava, que nesse caso é uma trava remota. E embaixo a gente tem esse azul também, que é o retorno da suspensão, que você regula ele pra um lado e pro outro. Então, pessoal, é bom lembrar a questão do retorno, que funciona assim. Antes de você fazer o ajuste de retorno, você tem que fazer o ajuste de ar, a calibragem do ar. Algumas suspensões, como, por exemplo, essa RockShox, ela tem na parte interna a pressão de ar específica pra cada peso de ciclista. Mas alguns ciclistas que gostam de fazer trilha e tal, acabam até preferindo calibrar ela melhor. Então, sobe lá em cima. Tem a questão que a gente chama de ajuste de SAG. Então, provavelmente, se você colocar no YouTube, vai ter como você regular o SAG da bicicleta, né? Eu pretendo fazer um vídeo sobre SAG também, que é um outro ponto da suspensão. Então, a primeira coisa que você vai regular na suspensão é a calibragem de ar, antes do retorno. É bom lembrar que na hora de você fazer o ajuste do SAG, o ajuste da calibragem da suspensão, o retorno tem que estar totalmente aberto. Então, abra todos os retornos, faça o ajuste de SAG, e depois você vai ajustar o retorno da suspensão. Herbert, como que eu ajusto o retorno? Então, vamos lá. A forma de você ajustar o retorno funciona assim. Você vai lá, deixar toda a suspensão aberta, todo o retorno aberto, né? E você vai botar uma pressão na bike, né? Então, você vai colocar uma pressão na bike, e vai ver se a bicicleta não pula. Então, se ela estiver pulando, é que a suspensão está voltando muito rápido, e faz com que ela pule, né? Esse ajuste é meio difícil de fazer, pela questão de peso, né? Então, ela vai estar com a sua calibragem de peso. Então, você tem que colocar uma pressão. Aqui dá para ver que essa bike, ela está pulando um pouquinho. Dai, filma lá embaixo para a gente. Lá pertinho do pneu, no chão. Então, aqui eu vou fazer a pressão na bike, e dá para ver que ela dá um salto, né? Então, eu vou lá e vou fazer o ajuste do retorno da suspensão. Vou regulando ele aqui, para a suspensão voltar mais devagar. Ela já começou a pular menos. Então, se eu pegar o retorno mais lento, a bike quase não pula, né? E dessa forma, você vai fazer também na suspensão dianteira. Deixar ela toda solta, e ir ajustando até ela parar de quicar, né? Ela parar de pular nesse ajuste do retorno. Então, isso, como eu falei para vocês, é bem importante você fazer esse ajuste, por essa questão de controle da bicicleta quando você está rodando com ela em uma estrada de chão e tal, porque você pode perder a aderência, né? Principalmente em trilhas, para a galera que roda na trilha. E isso é um ajuste que até na trilha você vai fazendo ele, vai afinando, né? Tem o pessoal aí, até a galera lá que faz trilha, que gosta de fazer bem esse ajuste. Se eu não me engano, o Hélio, lá da Specialized. E ele passa, cara, o dia na trilha. Ele pega a bike, quando pega a bike zera, vai para a trilha e passa o dia lá só fazendo esse ajuste de retorno, né? Para deixar a bicicleta o mais sensível e o mais na mão possível. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Valeu por assistir o nosso canal. Não se esqueça de dar uma olhada no blog, de entrar lá no nosso site. Valeu, falou e até mais! Valeu! Valeu! E aí